Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal, mais um vídeo pro nosso vedo, agora a gente já tá finalizando, né? Já tá pertinho de acabar, eu amei fazer esse vedo, amei a temática de Halloween, que eu já sou assim super mega fã, muita gente percebeu que assim a semana toda, né? Cada semana eu mudava o meu brinquinho, né? Eu fiz também o meu brinquinho, que foi o brinquinho que eu fiquei nos vídeos dessa semana, que foi o meu amado Jason, e eu queria fazer ele nas minhas unhas, mas a unha quando eu fiz o Frankenstein, a unha quebrou, né? Eu falei isso numa postagem lá no blog e tal, ela tava grandona, eu falei, caramba, eu vou fazer o Jason na unha, eu tava doida pra fazer, porque é uma máscara, assim, super simples, né? Ela só tem uns poucos tracinhos, né? E é mais bolinha mesmo, é mais furinho. Mas com a unha pequenininha, não deu pra fazer meu amado Jason, né? Então eu tive que fazer só, tive que deixar só o brinco mesmo. Que eu tô sempre combinando, né? Na sexta e no sábado eu faço unha e depois mostro o brinquinho como é que eu fiz. Hoje, sexta-feira, eu vou mostrar mais uma nail art, né? Pra quem, assim como eu, não tem muita aptidão pra fazer os desenhos nas unhas, né? Enfim, eu até prefiro os adesivos, né? Que são bem mais fáceis, mas durante o nosso vedo aí eu arrisquei fazer algumas unhas. Eu faço com canetinha de retroprojetor, né? Por quê? Porque ela não borra, ela seca direitinho na unha, Ela dura mais ou menos uns dois, três dias, ou seja, pra ir numa festa, né? Pra um dia só é o mais indicado. Você não precisa passar nada por cima, é só desenhar com a canetinha, né? O que é bem mais fácil do que com um pincel. Então, ó, hoje eu fiz uma abóbora. Foi a minha unha da semana agora, né? Pra finalizar o Halloween. Por quê? Porque a unha tá curtinha, né? Então não daria pra fazer a máscara do Jason, ó. Não iriam dar tantos furinhos na minha unha. Fiz a abóbora mesmo. Vou mostrar pra vocês como é que eu fiz, tá bom? Já deixa seu joinha aí e continua acompanhando pra aprender a fazer, tá bom? Ó, a unha ainda está curtinha, ela ainda não tá assim grande, grande. Então, não dá pra fazer nada assim. Eu queria hoje fazer a máscara do Jason, mas... É, a unha ainda não cresceu o suficiente pra fazer tantas bolinhas. Então, eu escolhi um esmalte abóbora, abobrão mesmo, ó. E vou pintar a unha de abóbora. Eu vou fazer uma carinha com a canetinha de retro. Ah, super fácil de fazer, né? Mais uma super fácil de fazer. Então, se você quer uma unha decorada pra uma festinha de última hora, ó. Essa é mais uma opção, né? Em especial pra quem tá com a unhazinha curtinha. Dá pra fazer numa boa, super fácil, super simples. Fica bonitinha, vai com a unha decorada. Tem tudo a ver com o Halloween, né? Não esquece de deixar o joinha aí no vídeo pra ajudar a mamãezica aqui. E se inscreve aqui no canal e acompanhe todas as redes sociais, ok? Um super beijo, gente. Tchau!